Caralho! DJ Bielbit, foda pra caralho, hein mano? Escuta esse beat aí! O DJ Bielbit, ele é malandro, ele só quer ver você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, sentando e cavalgando Sentindo e cavalgando, sentindo e cavalgando O DJ Bielbit, ele é malandro, ele só quer ver você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalcando, você sentando e cavalcando Ih, caralho, olha só como ela tá Ih, caralho, olha só como ela tá Baforando lança, doida pra sentar Fumando maconha, doida pra sentar Baforando lança, doida pra sentar Fumando maconha, doida pra sentar E é o beat, soma dela, tá tocando no paredão Esse é o Biel Beat que vai te dar sua visão O DJ Biel Beat, ele é malandro Ele só quer ver você sentando e cavalcando Sentando e cavalcando, você sentando e cavalcando Sentando e cavalcando, você sentando e cavalcando Sentando e cavalcando, sentando e cavalcando Sentando e cavalcando, sentando e cavalcando O DJ Biel Beat, ele é malandro Ele só quer ver você sentando e cavalcando Sentando e cavalcando, você sentando e cavalcando Sentando e cavalcando, você sentando e cavalcando Ih, caralho, olha só como ela tá Ih, caralho, olha só como ela tá Baforando lança doida pra sentar Fumando maconha doida pra sentar Baforando lança doida pra sentar Fumando maconha doida pra sentar Bielbit soma dela, tá tocando no paredão Esse é o Bielbit que vai te dar sua visão Esse é o Bielbit que vai te dar sua visão